A primeira audiência do caso está marcada para o dia 11 de outubro. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, nada muda no processo após a prisão do brasileiro e ele pode ser ouvido por videoconferência. Danilo foi capturado pela polícia da Pensilvânia, dos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira. Ele estava preso após ser condenado à prisão perpétua pela morte da ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, de 34 anos. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. Antes de ir para os Estados Unidos, Danilo era investigado pela morte de Walter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos. Crime que aconteceu no dia 5 de novembro em Figueirópolis, Tocantins, no ano de 2017. A vítima era amigo de Danilo e foi morto a tiros em uma lanchonete da cidade por causa de uma dívida do conserto de um carro. De acordo com as investigações, Danilo chegou a fazer cinco disparos, pegou o celular de Walter e fugiu do local em um carro. Ele é acusado por homicídio duplamente qualificado. A prisão preventiva chegou a ser decretada, mas o paradeiro de Danilo só foi descoberto quando ele foi preso nos Estados Unidos, em 2021. Em 2018, quando o autor do crime conseguiu fugir para os Estados Unidos, a Justiça do Tocantins não havia comunicado a decisão no Banco Nacional de Mandados de Busca, Apreensão e Prisões. A ação foi realizada sete meses depois. Segundo o Tribunal de Justiça, o sistema utilizado em âmbito nacional só foi oficializado em abril do mesmo ano. A ação foi realizada sete meses depois.